Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais um Caju Resolve Univangélica 2024 barra 2 matemática. Matemática no geral eu achei mais tranquilo que física, assim bem mais para dizer verdade, mas ela começou na pegada mais forte que nem física, começou questões difíceis, uma até que provavelmente vai ser anulada em física, matemática eu não vi nenhuma com necessidade de ser anulada, mas ela começou com questões puxadas, só que depois ela desce a ladeira mais rápido, fica bem mais fácil lá para o final, com exceção aí de umas contas chatas na questão de média aritmética, de estatística, tem umas contas um pouco chatas, mas começou puxando pesado aqui, começa com essa questão de probabilidade, que tem umas contas chatas de se fazer, que nem teve nas primeiras questões de física também, então ela começou já assustando, você tinha que ter coragem e força, ou talvez pular, talvez melhor até pular e ir atrás das mais rápidas primeiro para ganhar motivação para encarar essas aqui, colocar logo de cara as mais difíceis é pedreira. Olha só, bem que é legal pegar as mais difíceis também no início, porque você está mais descansado, descansado na hora da prova, mas pode também desmotivar, é uma faca de dois gumes, tem que saber lidar, equilibrar isso aí. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos, principalmente da espécie Aedes aegypti, em menor proporção pela espécie Aedes aegypti. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o OMS, nas Américas, o principal vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Existem quatro distintos, porém intimamente relacionados sorotipos do vírus que causa a dengue, o DENV1, DENV2, DENV3, DENV4. E o ano de 2023 foi o ano de maior registro de casos de dengue na região das Américas, com um total de 4.565.911 casos, incluindo 7.653, 0,17% casos deles, casos graves, 2.340 óbitos, taxa de letalidade de 0,051%. Essa situação de alta transmissão foi estendida a 2024, em que desde a Semana Epidemiológica SE1 até a SE5 foram registrados 673.267 casos de dengue. Nenhum desses valores eu vou usar, tá? É tudo, é contexto, não vou usar nenhum desses números aqui, até achei que ia usar, mas não, dos quais 700 foram graves, 0,1%, 102 casos foram fatais, taxa de letalidade 0,0, 15%. Esse número representa um aumento de 157% em comparação com o mesmo período de 2023 e de 225% em comparação com a média dos últimos 5 anos. Eu achei que ia entrar na estatística, não, ficou para uma questão ali da Ucrânia. Agora vem a questão mesmo. Considerando as quatro espécies sorotipos do vírus causador da dengue e considerando hipoteticamente as probabilidades de ocorrência para cada um deles de... O engraçado aqui, que eu achei que podia confundir alguém, é que se assombra, se você somar essas probabilidades, não dá um, tá? É até porque tem o caso de a pessoa não se infectar, enfim, não é... Eles não são a exaustão dos casos possíveis, né? Se você pegar todos os infectados e forem só esses quatro, aí deveria, na verdade, somar um, a não ser que eu esteja desconsiderando outros sorotipos. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, até porque eu não sou especialista nessa parte de virologia, né? Então, eu vou simplesmente assumir que o não de um deles é os outros três. Só tem essas quatro possibilidades que podem ocorrer nessa estatística aqui, mas a soma não dá um, o que eu quiser, no mínimo, um pouco difícil de entender. Fica um pouco complicado de entender, mas eu vou... Não vou entrar realmente nesse debate aí, porque eu também não sei dizer... Eu teria que ter uma visão global dessa parte da epidemiologia e... Porque só com a análise matemática, eu não sei se eu posso confirmar que deveria dar um ou não. Se algum professor de matemática tiver uma convicção maior de que teria que dar um, essa soma, eu te digo que não dá e eu vou fazer vista grossa para isso, porque realmente eu não tenho a convicção de que teria que dar aqui a soma 1 para poder resolver essa questão. Eu acho que não era obrigatório. Pode ter outros casos que não foram considerados aqui. Isso aqui, inclusive, a chance é de ter esse vírus ou de pegar esse vírus, um quinto, a chance é de ter esse... Aqui, ó. A probabilidade de ocorrência dele é de 1 em 5. É desse de 1 em 7, ou seja, em cada 5 pessoas infectadas, a probabilidade de 1 em cada 5 é desse tipo, 1 em cada 7 ser desse tipo, 1 em cada 3 ser desse tipo, 1 em cada 6 ser desse tipo. Ponto. Eu vou assumir só isso e vou tocar em frente. Se em um determinado dia, no laboratório Z, foram testados positivos 3 pacientes, isso aqui é importante, para a dengue, qual a probabilidade, a questão de probabilidade, ela se entrega logo ao enunciado, de que, ao menos, ou ao menos, que eles adoram colocar, dois deles tenham sido soropositivos DENV3. Até porque eu acho que pode ser... Eu não sei se pode ser soropositivo para DENV3, DENV2, por exemplo, ao mesmo tempo. Eu não vou entrar realmente nesse âmbito aí. Eu vou fazer mais o que está aqui e usar os dados. Tá bom? Então, eu tenho 3 e quero pelo menos 2 com DENV3. Quais são as situações? DENV3, chamar de 3. Outro DENV3. E aí um não DENV3, chamar de N3. Não, N de não DENV3. Ou... O caso de ser DENV3, que é de se ao menos 2, significa que dos 3 pacientes, pode ter sido 2 ou 3, que é ao menos 2. Com o soropositivo DENV3. Então, aí tem um soropositivo DENV3, DENV3 e DENV3. Esse caso aqui é o mais fácil, porque a probabilidade dele de ocorrência é de 1 terço. Então, você colocaria aqui 1 terço, vezes, né? Porque é um paciente e o outro e o outro. Esse ou é porque aqui foram uma possibilidade para os 3 pacientes, ou essa possibilidade. Então, aqui é mais, né? Ou é mais, e aqui consta-se esse paciente e esse e esse. Então, esse caso aqui é o mais tranquilo. 1 terço, 1 terço, 1 terço. E eu não tenho nem que embaralhar, porque são todos iguais. É DENV3, DENV3, DENV3. Então, eu não tenho que permutar. Esse aqui eu já tenho, porque tem dois iguais e um diferente, né? Poderia ter sido o primeiro paciente que não era DENV3, ou o segundo, ou o terceiro paciente, ou o primeiro paciente que era o N3, e os outros o 3, entendeu? Então, aqui eu tenho 1 terço, 1 terço, e agora que o bicho pega. Porque para ser não 3, seria DENV1. Já que eu sei que ele é positivo, então, ele tem que ser ou DENV1, ou DENV2, ou DENV4. Então, para achar essa probabilidade do N3, eu vou fazer separadinho aqui, ó. Ele tem que ser DENV1, que é 1 quinto, ou mais DENV2, que é 1 e 7, ou DENV4, que é 1 e 6. E aí, se você tirar o mínimo aqui, acaba que eles são primos entre si esses números, então, você multiplica eles, vai dar 6, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210, né? Porque 3, 7, 21. 210 por 5, por 10, dá 21, por 5, dá 42, vezes 1, dá 42. 210 por 7, dá 30, vezes 1, dá 30. 210 por 6, é o mesmo que dividir por por 2, que dá, ou melhor, por 3, que dá 70, e depois por 2, que dá 35. Então, a probabilidade de N3 fica 70, 107, é isso? 107. Cadê, gente? Aqui. 107 por 210. Então, aqui começa a complicar a conta, ó. 107 por 210. Vou passar essa conta aqui para um cantinho para não me atrapalhar. Por enquanto. E volto aqui para a probabilidade P, que foi pedida no exercício. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, vezes 107, 107. Aqui eu não vou fazer essa conta, que vai ficar muito grande, eu acho que vai ficar mais fácil de fazer o MMC deixando assim, ó. Indicado, 9 vezes 210, mais 1 vezes 1, vezes 1, que dá 1. 3 vezes 3, vezes 3, vai dar 27, tá? Aí, o que acontece aqui? Você pode ver que eu posso pegar um 3 daqui, eu vou escrever, inclusive, vou reescrever. Isso aqui é dica de matemática, tá? Eu vou pegar um 3 e emprestar 210, vou dividir por 3, vou colocar o 3 aqui no 9, para ficar 27 também. Então, 9 vezes 210, é o mesmo que 27 vezes 70. Porque eu dividi por 3 aqui, e multipliquei por 3 aqui, ficou elas por elas. mais 1 sobre 27. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil fazer o MMC. Basta eu fazer o MMC pegar o maior, 27 vezes 70, dividir por ele próprio, dá 1, vezes 107, dá 107. 27 vezes 70 por 27, dá 70, vezes 1, dá 70. E aí, você vai ficar que a probabilidade é... É isso mesmo? Confere. Ah, faltou... Para, 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 para. Eu mesmo falei que isso aqui, ó, tem que permutar... 3 com repetição de 2, ó, porque tem 2 repetidos e 1 não repetido, que é o mesmo que 3 fatorial por 2 fatorial, que dá 3 vezes 2 fatorial por 2 fatorial, que dá 3. Precisava fazer essa conta? Não, eu já tinha falado que o N3 podia ser o terceiro, ou o segundo, ou o primeiro. Fiz isso aqui para quem gosta de aplicar a fórmula, né, que aprende, ah, não, tem que permutar com repetição sempre que tiver isso. É, vai dar 3, que é o N3 aqui, ou o segundo, que era o N3, que é o que não foi DENV3, né, ou era o primeiro, que era o N3, sem essas 3 possibilidades. Então, esse valor aqui que eu achei, ele ainda tinha que multiplicar por... Esse aqui, ó, tinha que multiplicar por 3 aqui, porque tinha ele, só que tinha ele, ou o N3 aqui, ou o N3 aqui. Então, tem 1 vezes 3 aqui. Então, vai ficar... 107 vezes 3 vai dar... 321, correto? Né? 100 vezes 3 é 300, 7 vezes 3 é 21. 321. Aí, aqui vai ficar 321 mesmo, que é isso, por ele dar 1 vezes o de cima, o próprio que está em cima, mais 70. Acho que agora foi. Então, vai ficar 391. Aí, 27 vezes 70, agora tem que fazer... Onde que eu fiz essa conta, meu Deus? Aqui. 1890. Ah, deixa eu conferir, vai. Ficou muito bagunçado o meu cálculo aqui. 7 vezes 7, 49. 1, 4. 7 vezes 2, 14. E tem um zero. Isso, 1890. Então, começou com uma conta meio quebrança, né? Meio puxado. Meio muito puxado. E isso aqui, se você faz a conta, adivinha? Vai dar... 391 por 1890, dá aproximadamente... 0, 2. Dá bem próximo 0, 2. Ou 0, 20. Bem próximo 0, 20. E realmente dá o gabarito da letra C de casa, tá? Mas achei quebrança, porque pra mim não ficou tão claro que a prioridade do N3 era essa, e não, por exemplo, dois terços, que era o complementar aqui, que seria o não. N3 pegaria... Mas eu queria... Eu já tinha que era soropositivo. Por isso que eu acho que isso aqui está certo. Eu já tinha que era soropositivo. E se eu pegar só o não 3, eu vou considerar o caso também que ele não ocorreu nada, ele não foi soropositivo, né? O passeio. Então, acho que isso aqui daria... Eu não consigo ver tudo completamente o macro aqui, mas é a única saída que eu vejo que tinha como fazer pelo menos 2, 3. Esse caso, que era não DENV3, seria que ser... Já que era soropositivo, tinha que ser DENV1, ou DENV2 ou DENV4. Beleza. Aqui ficou pequenininho demais, né? Agora eu posso voltar o tamanho normal para quem for na plataforma, né? Imprimir o PDF com anotação. Fechou. Gabarito C de casa. Vamos para 2. 82, né? Essa aqui é rapidão. Começou com uma puxada, aí vem uma rápida. Acho que só era aquela puxada. Não, vamos indo em frente. Acho que é... Tem uma outra puxada aí no meio, mas começou com uma puxada, mas depois essa aqui é uma super rápida. Olha só. A sequência, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Fica sempre igual, trata-se de uma. Aí tem PA. PA não é, porque tem que somar sempre o mesmo número. Ou seria uma PA de razão 0, né? Poderia ser uma PA de razão 0, creio eu. Não sei, eu nunca vi alguém mencionar isso. Mas acho que pode. Tem que ser diferente de 0 a razão? Eu não lembro, o negócio está na definição. Teria, talvez, é a pena até você dar uma pesquisada. Eu vou olhar também, mas eu acho que pode ter uma PA de razão 0. considerando uma PA de razão menos 4, porque a razão é o valor que sempre soma de 1 para o próximo. Então, seria ou uma PA de razão 0, se ela pudesse ser definida assim, ou uma PG, né? Ou ele está sempre somando 0 de 1 para o próximo, ou se for PG, ele está sempre multiplicando um valor, que seria o quê? O 1. Se tem que ter 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 uma PA de razão 0. Então, ou ele é uma PA de razão 0 ou uma PG de razão 1. PA de razão 0 não tem a opção. Agora, a PA de razão 1 está aqui, né? que está sempre multiplicando por 1. Então, fica ele igualzinho. PA de razão Q igual a 1. Gabarito D de dado. Essa foi dada. 83. No mês de janeiro, a loja Veste Bem fez uma promoção e ofereceu desconto de 20% para os vestidos da marca Meu Look, eu chamasse esses nomes, que custavam R$180,00 antes da promoção. Após o período de promoção, para que a loja volte a cobrar o mesmo valor de antes, ou seja, volte a cobrar R$180,00, qual percentual deve acrescentar ao preço novo? Então, é legal, porque muita gente que não assistiu minhas aulas de porcentagem, né? Acha que para voltar, já que eu dei um desconto de 20%, bastava agora eu dar um aumento de 20%, mas não, porque 20%, como eu sempre digo, porcentagem tem sempre um valor de referência, e quando você fala de desconto, é sobre o valor grandão, que cai, vira menos, você vai ver. E agora, para você subir, não basta somar 20%, porque vai ser 20% do valor pequeno, não mais do R$180,00, mas do valor novo. Então, vai ter que ser mais que 20% para voltar a ser o que era antes. Vamos ver quanto mais. Eu acho que a forma mais que ela, dá para fazer aqui com uma equação só, mas acho que fica mais claro se eu fizer passo a passo. Então, primeiro eu vou calcular quanto que é o preço após desconto. Vamos chamar de preço 2, o preço original, o preço 1, era R$180,00. Aí eu vou dar um desconto, ele vai ficar custando quanto? Se eu dou isso, isso eu ensinei nas minhas aulas também. Para eu saber o valor após o desconto, eu multiplico o valor original por 1 menos a taxa de desconto em decimal, que é 0,2. Então, 1 menos 0,2, eu multiplico por 0,8, o R$180,00. Quem quiser fazer a regra de 3, fique à vontade, mas não tão à vontade, porque a regra de 3 gasta mais tempo e exige um pouco mais de interpretação, na minha opinião. E você viu que a prova da física estava super puxada, de matemática está puxada algumas questões, é um tempo precioso. Aprenda a fazer equacionando já direto as porcentagens, não sempre a regra de 3. Você usa a regra de 3, pode usar o que eu estiver estudando para confirmar se o que você fez por equação estava certo e internalizando aqui para chegar no dia da próxima e nem fazer mais a regra de 3. Outra dica aqui, vou pegar um 10 emprestado, vou dar um 10 aqui para o 0,8, para ele virar 8, tirei do R$180,00, vira R$18,00. 0,8 vezes R$180,00, mesmo que 8 vezes R$18,00. 8 vezes 8, R$64,00, vão R$6,00, R$144,00. Então R$144,00 é o novo preço. Agora eu vou ter que pegar esse valor e acrescentar um percentual desse valor para que ele volte a R$60,00 e R$180,00. Então eu vou até fazer desse jeito, não vou fazer um mais, porque o que eu vou escrever a equação agora é o que dá origem quando você quer o valor após o aumento é um mais a taxa, mas eu vou escrever do jeito mais tradicional, que eu acho que vou até entender melhor. E se eu pegar esse valor de R$144,00, eu tenho que somar um certo percentual que eu vou chamar de I a esse de R$144,00. Eu vou pegar o valor de R$144,00, somar um certo percentual de R$144,00, não é isso? Tanto, mas tanto por cento desse valor tem que voltar a ser R$180,00. Não é isso que eu estou fazendo? Eu vou pegar o R$144,00, fazer um aumento percentual, ou seja, somar com certa porcentagem aqui em decimal, né? Se eu quiser em porcentagem depois sobre 100. Eu não vou colocar, não. Em decimal, depois eu converto. Então eu pego o R$144,00, mas tanto por cento de R$144,00, tem que voltar a ser o R$180,00. E resolvo. Vai ficar R$144,00 I. Esse R$144,00 passo subtraindo o R$180,00, vai dar R$36,00. Simplifico por 12, aqui dá 3 e aqui dá 12. Ainda dá para simplificar por 3, aqui dá 1 e aqui dá 4. E vou lá. O I, desse lado ficou 1 e o 4, eu passo dividindo 1 quarto. Olha como ficou mais fácil a conta. Diga que não. 0,25, também conhecido como 25. por cento. Então, para eu reaver esse valor que foi reduzido em 20%, eu preciso agora aumentar o valor mais baixinho de 25 para ele voltar a R$680,00. Por quê? Porcentagem depende do valor de referência. 20% de R$180,00 não é a mesma coisa que 20% de R$144,00. Então, eu preciso de 25% de R$144,00 para igualar os 20% de R$180,00 que eu tirei. Gabarito A de amor. Fechou? Questão 84. Os pontos A23, B26, C63, quando posicionados no plano cartesiano ligados entre si formam um triângulo cuja área e perímetro são respectivamente. Jeito infinito, super long, que foi o que eu pensei quando eu olhei por um segundo eu pensei em fazer isso. Distância de ponto a ponto e faz a distância de 1, faz de B para C, faz de G para C, um monte de equação gigante e soma as distâncias e faz o perímetro e usa aquela determinante para fazer a área. Não. O que que você... Aí eu parei um segundo para ele, deixa eu ver se precisa mesmo. E aí eu percebi que o ponto A e o ponto B têm o mesmo X. Significa que eles estão numa mesma vertical. E percebi que o ponto A e o C têm o mesmo Y, eles estão numa mesma horizontal. Então, provavelmente aqui se eu plotar no gráfico, se eu desenhar esse plano no gráfico, vai saltar aos olhos de uma forma muito mais fácil de resolver esse exercício. E é o que acontece. Então, eu decidi que se você fosse pelas equações de geometria analítica, ia gastar um bom tempo e quando você simplesmente coloca os pontos no gráfico, sai em um minuto. Olha só. 2, 3. Então vai 1, 2. 1, 2, 3. Está aqui o ponto A. 2 com 3. 2 com 6. Vamos esticar isso aqui um pouco para cima. 2 com 6. 3, 4, 5, 6. Prolongo aqui. Bracejado. E aqui está o ponto B. 2. De novo, 2. Só que com 6. E o C? 6 com 3. Então, o X é 6. 3, 4, 5, 6. 6 com 3. 3 já está aqui. 3. E aqui está o ponto que é 6 com 3. É o ponto C. Agora, conecte esses pontos. aqui estão a mesma horizontal. Esse aqui estão a mesma vertical. Ou seja, eu posso falar que aqui eles fazem 90 graus. E ligo o B com C. Vou lá. Eu tenho um triângulo retângulo. Então, agora ficou fácil. Porque a área, ele quer a área e o perímetro, né? Área e perímetro. Área e triângulo retângulo, eu posso fazer por cateto vezes cateto sobre 2. E como que eu sei os catetos? Ó, se aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 6, gente. Isso aqui mede 4. Se aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 6, gente. Isso aqui mede 3. Eu não preciso nem fazer o Pitágoras, porque os catetos são 3, 4. Qual que é a hipotenusa? Triângulo pitagórico. Fique de olho em triângulo pitagórico, porque poupa tempo também. Não há prova demorada que nem essa. Triângulo pitagórico é o quê? Um deles é o 3, 4, 5 ou múltiplos. Aqui já é o direto ele, 3, 4. Pode fazer Pitágoras quem quiser, mas não precisa. Esse aqui com certeza vai ser o 5. E acabou. A área. É cateto vezes cateto sobre 2. Por quê, professor? Porque se eu pegar esse cateto, supor que ele é a base, a altura relativa a ela é outro cateto, já que eles fazem 90 graus. Então, é 3 vezes 4 sobre 2. 4 simplifica com 2, fica 2. E eu tenho a área 6. E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Eu já fiz aqui 3, 4 e 5. Então, eu somo 3 mais 4 mais 5. 5 com 4, 9. Com 3, 12. Então, o gabarito é 6 e 12. Letra B de bola. Uma questão que poderia ser longa, mas se você tentar plotar, então a dica é, tenta plotar no gráfico, aí se realmente ficar muito difícil de ver, você parte para as equações da geometria analítica. 85. Essa aqui é um pouco difícil de ver por causa do desenho, até a impressão também ficou ruim, mas se você não olhar para o desenho e se focar no texto, eu acho que é mais de boa. Ao cobrar uma falta, Neymar se posicionou a distância determinada pelo juiz, a barreira, e ao chutar, a bola fez a trajetória de uma parábola. Aqui, passa a ideia que essa parábola é meio inclinada. Não tem importância. Eu posso pegar esse plano, onde está desenhado a bola fez a curva, e colocá-la paralela à tela. Então, eu vou ter aqui uma parábola. Vou deixar só já aqui organizados eles. Supondo que a altura h em metros e o tempo t em segundos, após o chute seja dado pela equação h igual a menos t quadrado, mais 8t, o instante tem que a bola atingiu a altura máxima, então, ele quer o instante em t em que ela atingiu a altura máxima, e apesar do desenho não estar claro, aqui ainda parece que é o vértice da parábola, e a própria altura máxima, então, é o instante em que ela atingiu a altura máxima, e a própria altura máxima pela bola são respectivamente. É uma questão de vértice. Você tem aqui um eixo h e o eixo x é o tempo. É uma parábola de concavidade para baixo. Dá até para ver aqui que as aíses, se você quiser achar, mas nem precisa. Tem duas aíses aqui, o zero é uma delas. E o outro vai ser, provavelmente, o 8. Então, essa é uma parábola mais ou menos, não precisa nem saber exatamente, mas seria mais ou menos com essa cara aqui. E aqui está o ponto de altura máxima. Seria o y do vértice. E aqui o x do vértice. Então, basta eu pegar a equação, que é h igual a menos t quadrado, mais 8t. Lembrar da equação do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Lembrando que o b é o que multiplica o t. Esse é o b. O a é o que está aqui, é o menos 1, né? O 1 está implícito, que era menos t. É o a. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 8 dividido por menos 2. E lembrando que o x aqui é t, na verdade, né? Então, é o t do vértice. Colocar x aqui para lembrar da equação, mas lembrando que o x aqui, quem faz o papel de x é o t. Então, o t do vértice é menos 8 por menos 2, que é 4. O quê? Segundos. É um instante que ela atingiu a altura máxima. E para achar a altura máxima, que é a segunda pergunta, o h, basta pegar o t do vértice e trocar na equação, que vai achar o h correspondente ao t do vértice, que é o h do vértice, né? Ou o y do vértice. Podia fazer menos delta sobre 4a? Podia, mas aqui não compensa. A gente vai ter que achar o t do vértice mesmo. Então, vou pegar aqui, vou fazer menos 1. Vou fazer aqui o h do vértice, que é a altura máxima. É menos 1 vezes o t quadrado, vezes 4 ao quadrado. O menos 1, se quiser colocar ou não, fique à vontade, né? O menos está implícito. Menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4. O h do vértice, que é a altura máxima, vai dar menos 16, mais 8 vezes 4, 32. O h do vértice vai dar mais 16, o quê? Metros, que ele falou que está em metros, né? A bosta de altura máxima é a altura máxima, o h tipo ela bosta, efetivamente. É ele falar aqui que o h está em metros. Portanto, qual é a ordem que ele perguntou? Primeiro o instante, 4 e depois a altura, respectivamente. Então, é 4,16. Gabarito, dedo e dado. Está vendo? Várias questões rápidas. Acho que agora é que é a alta demorada. Ah, ainda não é, não. Essa aqui é mais ou menos. A bobina, questão 86. A bobina de um aparelho de exames de imagem tem o formato de um cilindro escrito em um cubo de raio R. Então, vamos fazer isso aqui logo. Eu ensino nas aulas a vocês a desenhar em cubo, né? Pior que eu tenha lembrado. Faz um quadrado, parte aqui mais ou menos do meio e tenta fazer um quadrado igual. Conecta os vértices correspondentes. Deixa tracejado aqueles que você enxerga em segundo plano para não dar ilusão de óptica e te atrapalhar, fazer perder tempo no exercício. E agora você faz o cilindro aqui dentro. Só que aqui, a circunferência, como ele está inscrito, a circunferência vai ficar em perspectiva, vai ficar meio torta mesmo. É normal. Porque o desenho está em perspectiva. Aí o outro vai estar aqui. E tem que relar aqui nos quatro cantos. Conecta aqui. Tá aí. O cilindro inscrito no cubo. Aqui foi o seu bobina. É o aparelho de um cilindro escrito em um cubo de raio R. Aí ficou estranho, porque parece que o cubo tem raio R. Mas não faz sentido. Porque cubo não tem raio. Então, esse raio R, ele só pode estar falando do cilindro. Então, a bobina tem um aparelho de exame de imagem, tem o formato de um cilindro. Podia ser de raio R inscrito em um cubo. Podia ser melhor. O cilindro inscrito em um cubo de raio R ficou na dor. Se o raio R é do cubo do cilindro, mas tudo bem. Pelo contexto, você sabe que tem que ser do cilindro. Importante, sabe que esse raio aqui... Esse raio aqui... É o raio R do cilindro. Aí ele dá o volume do cilindro. Ele te dá a equação. É dado por πr²h. E ele diz que o valor é 64π cm³. Ele fala, sabendo que a aresta do cubo é igual ao diâmetro dos cilindros... E eu confirmando que meu desenho está ok. Olha só. A aresta do cubo, que seria isso aqui. O A. É que aqui ficou meio torto. Como eu falei, tem perspectiva. Mas a ideia é que é o mesmo comprimento. Sai de um ponto, sai até outro lado. Sai de um aresta e vai até a aresta oposta. Então, o que eu tenho? Que dois R dá um A. Que é o diâmetro. O diâmetro do cilindro, que é equilátero. Está vendo que a aresta do cubo é igual ao diâmetro do cilindro, que é equilátero. O volume do cubo é igual a... Como você faz o cilindro equilátero? Quer dizer que se aqui é 2R, que é a altura, um cilindro equilátero, ele tem o diâmetro da base, das bases, igual à altura. E que a altura também é 2R, ou melhor, também é A. O cubo tem arestas todas do mesmo tamanho. Vou chamar de A. Então, isso aqui mede A. Isso aqui mede A. Isso aqui mede A. E A é igual a 2R. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ele quer o volume do cubo. Aqui vai ser interessante do jeito que vai sair o resultado. Tem um jeito, se você ficar fazendo a conta e ir até o A para depois voltar, vai e volta. E tem um jeito mais esperto. E não é tão difícil de ver, porque eu acho que ele... É só você ficar atento ao passo a passo que está fazendo. Então, vamos colocar aqui que o volume do cilindro é igual a 64π. Está certo? Aí, o volume do cilindro é πR²H. Ele mesmo te deu a equação, sem precisar, porque ele tinha que saber. Então, πR²H é 64π. Corta aqui, corta aqui. E aí, o H, que é essa altura aqui do cilindro, é o mesmo que essa aresta. Sai daqui do chão e vai até o teto. É o tamanho de uma aresta. É A. Então, o H vale A. E A é 2R, né? Na verdade, eu vou trocar aqui, cadê? O R. Eu vou trocar A por 2R. Como que eu fiz aqui agora? Agora eu fiquei na dúvida, porque saiu tão naturalmente que eu estava fazendo, mas eu acho que eu estava na adrenalina ali. Vou fazer pelo mesmo caminho. É melhor trocar o R por A sobre 2. Mas eu fiz isso. Foi. Foi isso que eu fiz. Então, tá. O R eu troco por A sobre 2. Por quê? Basta ver que o R é a metade de uma aresta. Então, trocando o R por A sobre 2, por que eu fiz isso naturalmente? Porque eu quero achar o A. Minha ideia original, o que que era? Achar a aresta para depois elevar o cubo. Aí eu tenho o volume do cubo, que é o que ele quer. Então, eu troquei o R por A sobre 2 para ficar tudo em função de A. A sobre 2, A ao quadrado, que é R ao quadrado. H é igual a A. Então, aqui eu multipliquei por A e ficou 64. E aí, o que aconteceu aqui? Olha só. A ao quadrado sobre 4 vezes A é igual a 64. Só que A ao quadrado vezes A, adivinha? Já apareceu o A ao cubo antes de eu querer achar o A. Então, para que eu vou atrás do A se já veio o A ao cubo? Lembrando que A ao cubo é exatamente o quê? O volume do cubo. Ele já apareceu no meio da equação. Basta fazer o quê? 64 vezes 4 seria 128, 256. Então, aqui se eu fosse tirar a raiz cubo que é 256, deve ficar meio quebrado. E não precisa, né? Era só você perceber que eu não precisava atrás do A para depois elevar o cubo. Ele já apareceu como A ao cubo. Isso aqui já é o volume do cubo. Vou colocar a cena para eu confundir com o cilindro. É o A ao cubo. Portanto, o volume... Como tudo está em centímetros, né? Aqui está em centímetros cúbicos. Aqui vai ser centímetros cúbicos também. Então, o volume procurado é 256 centímetros cúbicos. Ele aparece no meio da equação. Achei isso show. Eu não vou ficar só criticando o vestibular da União Evangélica, né? Tem uns pontos legais. Ela tenta ser foveste. Algumas coisas ela consegue. Em outras, ela dá umas tropeçadas. Mas ficou boa aqui. Letra A de amor. 87. Agora que veio essa outra aqui puxada em conta, né? Vamos fazer aqui que está 20. Maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. As contas eu já gastei meu tempo na... Enquanto eu estava resolvendo antes de gravar aqui, eu já vou só indicar as contas e vou dar o resultado. Aí vocês pausam o vídeo e treinam a continha. Maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. Refugiados ucranianos registrados na Europa. Países europeus selecionados. Aí tem essa marca em branco. Eu acho que era aqui, ó. Eu sou péssimo em geografia, me perdoe se não for, mas acho que é aqui. É a Rússia anexou o crime em 2014. Aí ele vai explicar aqui nesse gráfico. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já se arrasta por dois longos anos. Segundo o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o OHCHR, em 13 de fevereiro de 2023 já haviam sido registrados 7.199 mortes de civis e 11.756 feridos na Ucrânia, embora a ONU acredita que esses números podem ser ainda maiores. Chama atenção também a quantidade de refugiados para todas as partes do mundo, especialmente para toda a Europa. Desde a invasão russa, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a Acnur, registrou que cerca de esse número importante, 7,7 milhões de refugiados que viajaram da Ucrânia para vários países da Europa, incluindo até mesmo a própria Rússia, que está invadindo a Ucrânia. De acordo com as informações do texto e da imagem, é possível perceber que a média aritmética, então aqui entrou a parte de estatística e vem, letra A, média aritmética de refugiados para Itália e Polônia corresponde ao total 16% dos refugiados registrados pela ONU. Entenda, não é somar esses números, eu juro que eu somei porque eu queria ter certeza antes de dar aula, mas o número de refugiados registrados pela ONU é esse. Se você somar esses números, não dá esse, porque provavelmente aqui não estão todos refugiados, deve ter refugiados que não foram para o país da Europa ou valores menores aqui. Essa soma aqui, se você fizer, se tiver paciente, se tiver aí à toa e quiser brincar de somar, aqui é legal, para você treinar, vai dar, na minha conta deu em torno de 6,7 milhões, deu um milhão a menos que deve estar em outros lugares. Então, o que você vai usar como referência, de percentual que ele vai falar aqui, é quanto ele está no texto, não precisa nem ficar somando aqui, que seria também trabalho desnecessário ao Evangelho pedir isso, que você somasse todos. Registrou, eu somei por didática, para conferir, para poder falar para vocês. Estou aqui cerca de 7,7 milhões de refugiados, então esse é o valor que ele vai falar aqui, número de refugiados registrado pela ONU, é o 7,7 milhões, beleza? Então, aqui, nem é tão complicado assim, fazer média aritmética e fazer percentual, você sabe, porém, que as contas são chatas, né? Então, vamos lá, letrar, tem que testar caso a caso, né? Item por item. Média aritmética da Itália e Polônia, aí você vai lá e faz a média aritmética da Itália e Polônia, que é somar, né, a Itália, cadê? 169.837, com Polônia, que é um monte de gente, ó, 1 milhão, 1 milhão, 563.386, e dividir por 2. Dá pausa aí, eu vou já olhar minha colinha aqui, e esse valor vai dar... Onde que eu fiz, gente? Tá aqui. Vai ficar a soma 1 milhão, 733.223, se eu não errei conta, dividido por 2, que vai dar, dividido por 2, vai dar 866.611. E aí eu tenho que comparar isso com 16% de 7,7 milhões. Então, eu não vou pegar e descobrir quanto que é isso, o porcentual de 17,7 milhões. É mais fácil já descobrir quanto é 16% e comparar se é igual ou não, tá? Porque achar o porcentual disso aqui dá muito mais trabalho. Então, eu vou atrás do... De quanto que é 16%, ou seja, 0,16 de 7,7 milhões. 7,7 mil milhão, vezes 10 a sexta. Esse número aqui vai dar... 1 milhão, se eu não errei conta, dá 1 milhão, 232 mil. Ou seja, não são iguais. Portanto, a letra A não é a correta. Aí vamos para B. Médio aritmético de refugiados entre Itália, Alemanha e Polônia. Correspondendo aproximadamente 12,07 totales refugiados e estados pela ONU. Aqui ele foi até legal, porque você já somou Itália e Polônia. Basta acrescentar agora a Alemanha na soma. Então, já tinha a soma aqui de 1 milhão, 733.223, que era Itália com Polônia. Basta eu somar a Alemanha, que está aqui, 1 milhão, 55 mil, 323, e divide por 3, né? Porque aqui já está incluído dois valores. É esse mais esse, que deu esse aqui, mais esse. São três países, então divide por 3, fazer a média aritmética, né? E aí vai dar quanto? Em cima vai ficar 2 milhões, 788 mil, se eu não errei conta. 546 dividido por 3. E essa conta vai dar... Isso aqui não é exato não, tá? É só para constar que tem um restinho, então isso aqui é aproximado. Porque essa divisão aqui não dá exato, dá resto 1. Aqui também dá um restinho 1. Mas é aproximadamente 929.515. E aí ele falou que é 12,07%. Então, eu vou lá e faço 0,1207 de 7,7 vezes 10⁶. Isso vai dar, se eu não errei conta... 929.390. Para mim está perto o suficiente, ó. Tem aí menos de 200, diferença num número de quase 1 milhão. Então, ele falou aproximadamente a letra B. E a marca que vai para a próxima, mas como eu estou aqui para explicar as questões, por didática eu tenho que explicar por que a CI e a D estão erradas. A média aritmética de refugiados para a Alemanha e Rússia corresponde a 63%. Isso aqui é um número altíssimo, gente. Mesmo? Vamos fazer, mas já fiquei desconfiado que deve estar errado, né? Então, a média da Alemanha e com Rússia é 1.055.323. com Rússia, 2.852.395 dividido por 2. Eu fiz essa conta onde? Ali, dá 3.907.718, se eu não errei conta. E aí, sim, a média vai dar exatamente... Onde que eu dividi por 2, gente? Divisão por 2. Sério, o que eu vou ter que fazer? Eu fiz em algum lugar. Está aqui C, 3 milhões. Eu nem fiz a média, eu esqueci de dividir por 2. Eu esqueci de dividir por 2. Mas não precisa, tá? Vou deixar para vocês, porque olha só. Eu vou deixar ali... Eu esqueci de fazer a divisão, mas eu fui ver quanto que era 63% dos 7,7 milhões. Aí você vai lá, 0,63 de 7,7 vezes 10 a sexta. E se eu não errei conta, esse número vai dar... 4.851.000. E o número que eu vou encontrar aqui ainda é a metade desse. Esse aqui já deu maior que o número... Mais que o dobro do número que eu vou encontrar aqui. Não vou fazer essa conta agora, não. Vocês fazem aí, não precisa. Porque 63% de 7,7 milhões já é 4 milhões. Que faz sentido, né? É mais do que 3,5 milhões. E aqui ainda vai dividir por 2, 3,9 milhões. Você não vai fazer conta à toa. Fica para casa aí, faz essa divisão. Mas não tem como a metade desse valor ser igual a 4 milhões. A metade de 3 milhões ser igual a 4 milhões. E 800 mil, quase 5 milhões. Não tem como. Então, a letra C também está fora. Por fim, a D. A média de refugiados está adunada pela Romênia. Então, agora é só um país. A média é ele próprio, né? Então, a média de um único número é ele próprio. Romênia. Que é... 109.871. Aqui é a letra D. Corresponde a 25,5%. Eu acabei de ver que 12,07% Cadê? Onde eu fiz? Está aqui, ó. 929 mil. Se aqui é 109 mil, é um décimo isso aqui. Então, está em torno de 2%. Nunca vai chegar no valor absurdo desse. De 25,5% do total restado pela ONU, né? Que é 7,7 milhões. Então, só de olhar para esse número, você não tem que fazer a conta. Eu não fiz. Você não tem que fazer a conta. Nunca vai chegar nesse percentual altíssimo aqui. Então, a gente fica com a letra B. Então, eram contos demorados. Você pode ver que o C e o D já eram meio absurdas. Você ia gastar tempo no A e no B. 68. 88, perdão. Na cantina da universidade, o cartaz a seguir chamou a atenção de Pedro. 4 salgados mais 2 sucos por R$24. 3 sucos mais 2 salgados por R$16. Questão na cara clássico do clássico do clássico. O que? De sisteminha linear para montar. Pedro, que não sabe o preço individual de cada item, fez o cálculo e descobriu que o salgado e o suco custam respectivamente. Agora voltou a ser questões diretas, né? Vou montar o sistema daqui. Como o salgado e o suco começam com a letra S, eu vou colocar a letra A para salgado e U para suco. Então, 4 salgados, 4 A, com 2 sucos mais 2 U. Vai dar 24. Agora, cuidado aqui, ó. Você podia tropeçar, porque não viu que aqui está em ordem trocada. O legal é você colocar normalmente a mesma letra embaixo. Então, 3 sucos mais 2 salgados. Vou colocar aqui 2 salgados para ficar aí embaixo de A. Com 3 sucos, 16. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aqui por 2. E já vai ficar 2A mais 2U. Desculpa, mais U, né? Que eu divido tudo por 2. Igual a 12. E 2A mais 3U igual a 16. Aí você faz como achar melhor. Aqui você pode isolar o 2A de uma vez. Você pode pegar essa de baixo e subtrair a de cima. Eu vou fazer isso. Foi o que eu fiz. Mas você podia isolar o U e trocar aqui. Isolar o 2A e trocar aqui. Se quiser que tenha mais trabalho, você isola o A e troca aqui para ficar com fração. Tem mil maneiras aqui de terminar essa questão. Eu vou pegar essa função e subtrair a de cima. Vai ficar 2A menos 2A. Zero. 3U menos U dá 2U. 16 menos 12 dá 4. Eu já acho U. 4 aqui ficou bonito, mas porfeito. U é igual a 2. Ou seja, cada suco custa R$2. Substituir esse valor de U em qualquer uma das equações. Vou pegar de cima, que é mais fácil. U está sozinho. 2A mais 2 é igual a 12. 2A é 12 menos 2, que é 10. A é 10 por 2, que dá 5. E acabou. Ele quer, respectivamente, primeiro o salgado, depois o suco. Então, é 5 e 2. Depois do 2, sim, não. 5 e 2. Gabarito, C de casa. De boa, né? 89. Essa aqui eu achei que foi a mais tranquila. Ainda tem mais uma. Eu fiz a última, não lembro. Foi tão rápido. Vamos ver, depois eu olho. Essa aqui era saber ler gráfico. Não tinha que fazer conta nenhuma. Era saber explicar quando que um gráfico é crescente e quando é decrescente. Observe a representação gráfica da função G de X e marque a opção correta. Então, você vê que o gráfico... A folha ficou meio amassada aqui na foto, mas o gráfico faz isso, decrescente, e depois ele faz uma curva crescente. A função G de X é decrescente de 0 até infinito. Não, ela é crescente do 1 para frente. Ela só é decrescente do 0 até 1. Já está fora. A função G de X é crescente de 1 até infinito, de 1 para frente. Verdade. Por quê? Para quaisquer X2 maior que X1, P tem 100 a esse intervalo, G de X2 é maior que G de X1. Está certo. Essa é a definição de crescente, tá? Se eu pego um X1 aqui e um X2 aqui, X2 maior que X1, e vou até os seus correspondentes valores de Y, o G de X, eu tenho, como ela é crescente, que o G de X2 acaba sendo maior que o G de X1. Observe que quando é decrescente, acontece o contrário. A gente vai ver daqui a pouco. Vou só confirmar isso aqui. O intervalo G de X2 é maior que G1. e decrescente em 0,1, perfeito? Porque para quaisquer X2 maior que X1, P tem 100 a esse intervalo, ou seja, entre 0 e 1, G de X2 é menor que G de X1. Isso é a definição de decrescente. Eu vou fazer aqui, que talvez esse aqui seja mais difícil de olhar. Se eu pegar X2 maior que X1, vou pegar o X1 aqui e pegar o X2 aqui. Agora eu vou atrás dos Y correspondentes. Esse aqui é o G de X1. Bateu no gráfico. Esse aqui é o G de X2. Quando ela é decrescente, o X2 é maior que X1, mas o G de X2 é menor, porque ela vai decrescente. Então, quanto mais eu avanço no X, mais eu decresço no Y. É exatamente a definição do que é uma função decrescente. Para quaisquer X2 maior que X1, por exemplo, esse intervalo, G de X2 fica menor que G de X1. Perfeito. Vou deixar o pontinho. Vamos olhar aqui por que as duas estão erradas. A função de X é crescente de 0 a 1, não é decrescente. A função de X é constante. Constante é uma linha reta, seria um gráfico assim. Então, está bem tranquilo. Você não precisava nem saber a teoria. Era só essa parte de que quando é X1 maior que X2, você nem precisa saber. Basta saber que 0 até 1, da esquerda para a direita, ela decresce, e de 1 para frente, ela cresce. E já matava a questão. Foi questão dada também. B de bola. E a última. O triângulo a seguir, se considerarmos que a alfa, parece que é um alfa, alfa é a medida de um ângulo agudo, e tangente de alfa é 6. Nem precisava ter dito isso. Está aqui. Ele marcou que isso aqui é retângulo. Tangente de um ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o valor do seno de alfa, só que ele usou um símbolo diferente aqui. Mas tudo bem. Não tem como ser outra coisa. Aqui tinha que ser o mesmo. Ele usou outra fonte de alfa do que a que usou aqui. será igual a trigonometrio triângulo retângulo, assim, direto. Ele te deu já a tangente. Nem precisava, porque está aqui. Vamos só lembrar. Aproveitando que a questão é de boa. Tangente é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. E vamos lembrar que o seno de alfa é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Eu não precisava nem achar a tangente. Aqui é a tentação de alegre, né? Porque aqui, 6 sobre 1. Eu só preciso o quê? Eu já tenho o cateto oposto. É 6. Eu só preciso achar a hipotenusa. Então, nem preciso aqui ter escrita a tangente. Porque para fazer a hipotenusa, basta que eu faça o quê? Pitágoras é um triângulo retângulo. Chama aqui de x. x² é igual a 6² mais 1². x² é igual a 36 mais 1, 37. Tira a raiz dos dois lados. E você, x seria mais ou menos a raiz 37. Eu vou ficar com mais, porque não faz sentido o comprimento de um segmento de reta negativo, tá? Então, só você podia assustar com raiz 37, achar que tinha errado. Mas se você olhar a sua alternativa, você vai ver que está no caminho certo. Então, aqui na hipotenusa, eu troco por raiz de 37. E agora eu tenho que saber o quê? Racionalizar. Que é multiplicar por raiz de 37 em cima e embaixo. Para quê? Para que a raiz suma o denominador. Ele quer o seno de α. Vai ficar 6 raiz de 37. Raiz 37 vezes raiz 37 dá o quê? O próprio 37, que é raiz 37². Não dá para simplificar mais. Está aí. 6 raiz 37 por 37, gabarito. D de dado. Então, é isso. A prova de matemática pegaram bem mais leve que física. Foi quebrança, eu achei. Muito demorada, muito trabalho. Questões difíceis. Algumas fáceis, mas muitas difíceis. E aí, matemáticas deram uma aliviada. A primeira questão foi por pauleira. Isso é ruim, né? Porque desmotiva você. Mas, basicamente, essa e as contas chatas da questão de estatística. E o restante foi tudo a toque de caixa, né? Foi tudo rápido. Se eu tivesse treinado bastante. E mesmo que... Eu sei, você vai estar cansado. Você não fez só matemática. Mas, o que eu quero dizer que, comparativamente ali, eles puxaram para cima a física e deram uma compensada em matemática. Foi isso que eu enxerguei, já que eu faço as duas disciplinas. Foi isso que eu vi. Tá certo? Espero que tenham gostado. Aprendido coisa nova. Para quem está assistindo aqui depois. Nos assistiu logo depois da gravação. Espero que tenham ido bem na prova. Para quem está assistindo agora, logo depois da prova. A prova, no meio dessa gravação, ocorreu ontem. Hoje, dia 10. A prova foi dia 9 de junho de 2024. E nos vemos no próximo Caju Resolve. E nos vemos no próximo Caju Resolve.